Música Oi gente, bom dia. A gente está começando uma edição especial do Primeira Hora, que vocês já conhecem, né? Que a gente faz na redação, mas hoje é um dia especial de posse dos deputados e a gente veio mostrar toda a movimentação. Bom, antes de a gente falar um pouquinho tudo que vai acontecer aqui, quero dar um bom dia para o meu parceiro Marcelo Espinosa. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a toda a nossa equipe, principalmente a você que nos acompanha pela TVA ou também no YouTube e nas nossas redes sociais. Um dia importante que se repete a cada quatro anos aqui no Parlamento, um dia necessário porque é a renovação, é o começo de um novo ciclo dentro do Parlamento catarinense. Bom, quem está com a gente também e vai falar com os deputados, entrevistar os deputados, está lá no hall, é o PC, nosso Paulo César. Bom dia, PC, tudo certo? Bom dia, Claudinha. Bom dia, Marcelo. Bom dia a quem nos acompanha pelas redes sociais da Assembleia Legislativa e também pela TVA ao vivo em algumas regiões de Santa Catarina por TV aberta. Pois é, eu já estou aqui no hall e percebi que um dos primeiros deputados a chegar foi o deputado Mário Mota, que passou por aqui, estava amparado numa muleta por causa de um ferimento na perna, mas está tudo certo. E assim como ele, outros já chegaram também, daqui a pouco a gente vai trazer informações, vai conversar um pouquinho com eles, falar das expectativas aí para os próximos quatro anos. E hoje é um dia importante que a gente percebe que, aos poucos, muitas autoridades, familiares, amigos, acompanham a partir de agora, a partir daqui a pouquinho, né, claro, a cerimônia de posse e também hoje que tem a eleição da mesa diretora. Por enquanto é isso, não vou me estender muito, Cláudia, porque amanhã promete. Obrigada, PC, sempre atento aí, já trazendo uma informação nova, né, que o novo deputado Mário Mota se machucou, mas está tudo bem, está aqui, vai... Vai ser empossado e a gente daqui a pouco vai conversar com ele. Bom, Marcelo, vamos começar os trabalhos então? Vamos falar o que vai acontecer aqui? Bom, hoje é a sessão preparatória solene de posse dos deputados estaduais e a instalação da vigésima legislatura. Tudo começa às nove horas da manhã. Bom, tem todo um regimento interno que deve ser seguido e aí a sessão será presidida pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, porque ele é o deputado com mais legislaturas completas aqui na Assembleia Legislativa. Até o Marcelo pode explicar um pouquinho melhor, que às vezes as pessoas não entendem. Se falava, ah, é o deputado com maior idade. Explica um pouquinho para a gente, Marcelo. Cláudia, quando foi feita a Constituição de 1989, se definiu no regimento também que a posse, aliás, a posse dos deputados, ela seria comandada pelo deputado mais idoso entre aqueles que tiverem o maior número de legislatura. Não é o deputado mais idoso da Assembleia. Entre aqueles que têm o maior número de legislaturas completas, você falou bem, completas, nós temos aquele que vai, mais velho, vai dar a posse aos deputados, aos seus colegas, foram todos eleitos juntos. A gente vai falar mais sobre isso, é porque o PC já está lá, está trabalhando rápido, né, PC? Está com o entrevistado aí, PC? Fala aí. Já, já estou aqui com o deputado Marcos Vieira, do PSDB. Cláudia, ele já está aqui no hall acompanhando também a chegada de autoridades, amigos e lideranças. Deputado, bom dia, obrigado pela participação aqui. É um desafio novo, sempre uma legislatura nova, o senhor que tem uma vasta experiência no Parlamento catarinense, vem para mais uma oportunidade de contribuir com o Estado, seria para iniciar basicamente isso? Com certeza absoluta. Eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da Tavial. E dizer que, no dia de hoje, 1º de fevereiro de 2023, estamos dando início ao quinto mandato, mais um mandato de deputado estadual. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer aquelas 48.466 pessoas que, no dia 2 de outubro do ano passado, sufragaram, votaram em Marcos Vieira. Mas quero dizer para todos que, com a mesma determinação, com a mesma vontade de ter exercido quatro mandatos, quero continuar exercendo esse quinto mandato, trabalhando bastante, de forma transparente e responsável, com muita honestidade, fazendo com que realmente o povo catarinense possa se orgulhar desse deputado. E quero aqui, no conjunto da Casa, parabenizar a todas as deputadas e deputados que também tomam posse hoje. Mas agradecer, sobretudo, aos companheiros e companheiras que deixaram a legislatura passada, que não se relegeram ou que não foram candidatos, mas que muito contribuíram para o Parlamento catarinense. Está de parabéns Santa Catarina, que recebe 40 novas deputadas e novos deputados para a 20ª legislatura. Parabéns. Então, obrigado pela participação, deputado. Boa legislatura para o senhor, uma boa cerimônia de posse hoje. Muito obrigado. A gente continua por aqui. Daqui a pouco eu já vou trazer também o deputado Marcos da Rosa, que já está chegando aqui para falar com a gente, mas antes eu vou até lá com a Cláudia, que tem mais informações, e também já tem deputado na linha ali com ela. É isso, PC. Estamos aqui com um ilustre convidado, numa data tão importante. Marcelo. Deputado Carlos Humberto, do Partido Liberal, era vice-prefeito de Camboriú, Balneário Camboriú, melhor dizendo, teve a oportunidade de exercer o mandato como suplente na legislatura passada e agora o desafio de ser o titular do mandato. Pronto para esse desafio, quatro anos aqui à frente da Assembleia. Bom dia. Bom dia. Pronto, sim. Tenho me preparado com dois mandatos de vice-prefeito, deputado suplente, fui secretário no meu município do Planejamento, agora volto à Assembleia como deputado titular, para representar Santa Catarina, para ajudar o nosso governador Jorginho Mello dentro do Parlamento, para que Santa Catarina avance, para que dê resposta a todos os catarinenses, para todos os anseios que nos cobram. Tenho certeza de que essa legislatura será uma legislatura proativa, atuante, com união em prol de Santa Catarina. Obrigada, deputado. Uma boa legislatura para o senhor, né, 2023 até 2027, que seja um ótimo trabalho aqui na Assembleia. Muito obrigado. Não tenho dúvida disso. Obrigada, deputado. A gente conversou com o deputado Carlos Humberto, eleito do PL, e a gente vai lá com o PC. Vai aí, PC. Tem entrevistado? Temos, Claudinha, temos. Como eu falei, amanhã vai ser movimentado. Eu já tenho o deputado eleito, Marcos da Rosa, de Blumenau, da região do Vale do Itajei, uma das regiões que traz muitos representantes para o Parlamento catarinense, e sem dúvida nenhuma ele tem a contribuir, já que ele tem o terceiro mandato como vereador, o parlamentar experiente local, e agora tem o desafio aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de conversar conosco. Começamos falando um pouco aí dessa expectativa, desse desafio. É sempre um desafio novo a cada legislatura, seja no local e talvez agora no Parlamento Estadual? Com certeza. A gente traz um pouco da experiência de três mandatos de vereador de uma cidade importante do nosso estado, que é Blumenau, mas é uma experiência nova, é um novo desafio, e agora é honrar o voto de confiança aí da população, não somente agora de Blumenau, do Vale Europeu, mas também de todo o estado de Santa Catarina. O que o senhor traz como bandeira principal aí nessa legislatura primeira estadual? Então, em Blumenau, como vereador, eu sempre bati muito na tecla da família, lutando muito especialmente contra a doutrinação, na área da educação, que a gente sabe que infelizmente existe. Eu trago essa mesma bandeira para a Assembleia Legislativa e também a prevenção e o combate às drogas. E é claro, essa fiscalização nas escolas, principalmente freando projetos e leis que venham a prejudicar aquilo que eu tenho como principal pilar da sociedade, que é a família e muitas outras bandeiras, infraestrutura. Nós precisamos, nós temos uma região que é uma das mais importantes do nosso estado. Claro, vamos trabalhar por todo o estado, mas nós vemos que o antigo governo do estado, ele, por exemplo, ficou com uma obra somente na nossa cidade e ainda parada por quatro anos. Então, eu vou lutar muito por infraestrutura, de qualidade na nossa região, as nossas barragens também, que nós precisamos com certeza lutar para que elas efetivamente atendam a nossa necessidade. Obrigado, deputado. Boa legislatura para o senhor. Boa cerimônia. Muito obrigado. A gente continua aqui acompanhando a movimentação no hall da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco temos outros deputados que já estão chegando, movimento intenso aqui no Parlamento Catarinense. Mas eu volto com você, Cláudia, Marcelo. Aliás, vocês têm mais informações por aí. Bom, é o seguinte, PC, a gente agora vai falar para você aí de casa, né? Só lembrando que o Rony já veio avisar que a gente também está no Instagram, nas redes sociais, estão preparando. Então, fica ligado, se quiser acompanhar aí pelas redes da Assembleia, daqui a pouquinho a gente também está ao vivo lá. Bom, vamos explicar um pouquinho o que vai acontecer aqui. Bom, a gente já falou que o Padre Pedro vai conduzir os trabalhos, né? Vai ser constituída uma mesa, o deputado vai chamar duas pessoas, dois deputados, né? Para ajudar na condição dos trabalhos. E aí sim, eles vão ser chamados, um a um, eles vão ser empossados, os 40 deputados. É isso, né, Marcelo? Isso, Cláudia. É bom a gente deixar claro para o nosso telespectador, para quem nos acompanha pelas redes sociais, que nós teremos hoje três momentos distintos. O primeiro, que começa às 9 horas, é a sessão solene preparatória de posse dos deputados. Os 40 deputados eleitos de outubro tomam posse, fazem juramento, assinam o termo de posse e aí começa a nova legislatura. Encerrada essa sessão de posse, antes disso, o deputado Padre Pedro Paldiceira vai convocar uma outra sessão preparatória, que geralmente é alguns minutos depois do fim dessa sessão de posse para fazer a eleição do presidente que vai conduzir a mesa diretora da Assembleia nos próximos dois anos. O deputado Padre Pedro Paldiceira vai ser o responsável pela condução dessa sessão de eleição do presidente. O presidente é eleito, esse presidente eleito toma posse, encerra essa sessão preparatória e convoca uma terceira sessão para a eleição dos demais integrantes da mesa diretora, que são outros seis cargos. Primeiro, segundo o vice-presidente e os secretários. Então, nós temos três momentos distintos nessa manhã aqui na Assembleia Legislativa. Bom, a gente vai voltar a falar ainda sobre isso porque tem que explicar um pouquinho melhor, né? A gente tem que ter um tempinho aí para a gente poder explicar como é que funciona direitinho. Vamos chamar lá o PC que está com o entrevistado. Vai, PC. É isso aí, Claudinho. Olha só, já estou com o deputado Tiago Zilli que representa um município de pequeno porte e vem realmente nesse desafio de trazer a representatividade de regiões como o Sul de Santa Catarina aqui para a Assembleia Legislativa. Deputado, é sempre um motivo a mais representar cidades de pequeno porte, municípios que estão em desenvolvimento e precisam desse aporte aqui no Parlamento Catarinense. Talvez esse seja um dos desafios do senhor nessa primeira legislatura. Bom dia. Bom dia. Exatamente. Eu acho que é um dia importante, um dia histórico porque é uma representação da nossa região sul e a nossa região sul tem muito para mostrar, muito para contribuir com Santa Catarina na questão do turismo, na questão da BR-285, na questão do porto, do aeroporto de Imbituba. Temos demandas que o governo do estado investindo, temos uma agricultura forte, temos uma indústria forte também e precisamos da representação. Queremos contribuir, queremos valorizar o apoio que tivemos, Santa Catarina tem 7 milhões e meio de habitantes, nós somos deputados entre os 40 para representar, para ajudar Santa Catarina, ajudar o governo. Então estamos muito confiantes, agradecer a Deus, agradecer a todos por esse momento e nos preparar para trabalhar e fazer um grande trabalho. Obrigado, deputado. Deputado, boa sorte e sucesso para o senhor aí empreitado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. O deputado Tiago Zilli já foi prefeito lá em Turvo, então ele traz a experiência do executivo também local para o legislativo. Daqui a pouco eu volto, Claudio. Já tem mais deputados chegando por aqui e a gente vai poder trazer informações de cada um, de cada região, como a gente já tinha falado antes, de diversas regiões de Santa Catarina. Volto com vocês aí. Tá bom, PC, obrigado. É só chamar, mas a gente vai retornar, né, àquele assunto que a gente estava explanando, o Marcelo estava explicando, porque as pessoas têm que entender exatamente como acontece, porque não é brincadeira, são três sessões, na realidade, né, a de posse, depois de eleição, depois o presidente abre uma nova sessão. Vamos explicar um pouquinho mais detalhadamente como é que vai funcionar realmente esse rito aqui hoje de manhã, Marcelo? Essa primeira sessão que começa daqui a pouco, às nove horas da manhã, Cláudia, é uma sessão que, inclusive, está prevista na Constituição do Estado. Ela tem que ocorrer no dia 1º de fevereiro, depois da eleição, às nove horas da manhã. E nela ocorre a instalação, vamos dizer assim, da nova legislatura, vigésima legislatura. Deputados tomam posse hoje, 1º de fevereiro de 2023 e permanecem no mandato até 31 de janeiro de 2027, porque em 2026 a gente tem uma outra eleição prevista. Nessa sessão de posse, que, como nós dissemos, vai ser conduzida pelo deputado mais idoso, entre aqueles com o maior número de legislaturas da Assembleia, nós temos alguns ritos. Entre eles, o juramento. Os deputados eleitos... Todos eles fazem o juramento. Todos. Tem que prestar. Eles são chamados um a um, vão àquele microfone, fica aqui no centro do plenário, microfone de à parte, e depois eles vão dizer o seguinte trecho. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e, sinceramente, o mandato que me foi otorgado pelo povo catarinense. Esse juramento será pronunciado uma única vez pelo presidente da sessão e cada deputado, assim que for chamado ao microfone, dirá um a um, individualmente. Assim, o prometo. E aí, o deputado assina o livro de posse e ele está tomando posse de forma formal, vamos dizer assim, no seu cargo, no cargo para o qual ele foi eleito. Isso quer dizer que vai demorar um pouquinho mais essa primeira sessão de posse, já que vai ter todo esse ritual. Exatamente. E na eleição para presidente e para a mesa, também os 40 deputados votam individualmente, é voto aberto. No painel? No painel? Vai no painel. Não, é no microfone. Ah, votam no microfone. Exatamente. Ele é chamado por ordem alfabética, cada deputado, e aí ele manifesta voto ou numa chapa, ou num candidato específico. Bom, a gente vai voltar ainda a falar sobre esse assunto. Acho interessante explicar como é que vai ser a votação também, mas o PC tem mais um entrevistado, não é PC? Sim, olha, eu vou dizer para vocês que a gente que é baixinho sofre, né Claudinha? Eu tenho 1,63m e eu estou aqui do lado do deputado Napoleão Bernardes, que é um pouco mais alto, deputado, mas que seja a essa altura também a magnitude de sua legislatura. E eu queria que o senhor me falasse um pouco aí, o senhor já foi vereador, prefeito, tão jovem, hoje traz um pouco dessa experiência de Blumenau no Vale do Itajaí, aqui para a Assembleia Legislativa pelos próximos quatro anos. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo carinho e pela atenção. Iniciando uma nova jornada agora no Legislativo Estadual como deputado estadual para bem defender Santa Catarina e os catarinenses. A experiência no Legislativo como vereador por uma vez, no Executivo como prefeito por duas vezes, e na vida privada como advogado, professor universitário, isso nos traz uma bagagem que pode contribuir no papel que o deputado estadual deve ter de advogado de defesa firme na defesa incondicional dos interesses públicos de Santa Catarina e os catarinenses. Então, estamos animados, empolgados para essa jornada para contribuir cada vez mais para o desenvolvimento e para a prosperidade de Santa Catarina. Deputado, o Vale do Itajaí traz muitos representantes e é uma das regiões que às vezes carece de uma representatividade ampla, exatamente pelo desenvolvimento econômico, industrial. O senhor acredita que esses são mecanismos que devem ser cada vez mais defendidos aqui no Parlamento catarinense? Talvez o senhor traga isso também como meta e bandeira? Tenho convicção disso, eu sempre defendo de que justiça e proporcionalidade são os critérios mais adequados para fazer a boa distribuição das políticas públicas, para que se tenha eficiência, eficácia e efetividade. E aqui, no Legislativo Estadual, como deputado estadual, serei o defensor da causa dos municípios, que é onde a vida das pessoas acontecem, mas também sempre estarei alinhado à causa da prosperidade, do desenvolvimento econômico, menos burocracia, mais simplificação, menos gordura, corte no desperdício, lupa no desperdício, para ter musculatura na capacidade de investir naquilo que é prioritário para o bem-estar da vida dos catarinenses. Obrigado, bom evento para o senhor aí e que os próximos quatro anos sejam de conquistas para todos os catarinenses. Muitíssimo obrigado e que Deus nos permita, através de muito trabalho, poder sempre, através da TVA, divulgar boas novas, grandes conquistas em favor do nosso Estado e da nossa população. Obrigado. Então, deputado Napoleão Bernardes, representando o Vale do Itajé, e Blumenau, como a gente falou, muitos representantes dessa região. E Claudinha, eu vou dar um tempinho para vocês explicarem ali todo o processo de votação, como funciona todo esse processo e depois eu trago outros deputados que já chegaram, já estão por aqui e logo, logo, a gente vai falar um pouquinho de cada um para que o cidadão catarinense possa conhecer quem serão os representantes pelos próximos quatro anos. Afinal, hoje é um dia de festa para o parlamento catarinense, a legislatura começa efetivamente a partir de hoje e os trabalhos se propagam aí ao longo dos próximos quatro anos. Daqui a pouco eu volto com muito mais, é com vocês aí, Claudinha, Marcelo. Obrigada, PCI, ninguém percebeu aí a diferença de altura, tá? Tá tudo certo. Bom, voltando então, Marcelo, os deputados tomam posse, fazem o juramento, encerra a sessão e depois? Então, Cláudio, o regimento diz que a sessão, as sessões, na realidade, para a eleição do presidente e dos integrantes da mesa, dos demais integrantes da mesa, aconteceria às duas da tarde. porém, é de praxe aqui na Assembleia que essa sessão ocorra assim que termina a sessão de posse, a sessão preparatória de posse e começa daqui a pouco às nove horas da manhã. Geralmente, essa sessão ocorre quando há um consenso em torno dos nomes que vão integrar à mesa diretora. Pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa catarinense, há um consenso em torno do nome da presidência. A questão das demais posições da mesa, ainda havia algumas indefinições, mas, de alguma forma, nós devemos ter, ainda hoje pela manhã, essa sessão, essas duas sessões para a eleição do presidente e dos demais integrantes da mesa. Lembrando, o deputado padre Pedro Braudicera dá posse aos seus colegas, aos seus deputados, depois ele encerra a sessão, convoca outra para daqui a alguns minutos 10, 15, 20 minutos para a eleição do presidente da Assembleia para o bienio 2023-2025. O presidente é eleito e... 27. Não, é o bienio. No caso, aí são dois anos. Às vezes, há divisão de mandato, mas, nesse caso, pelo que a gente observou nas conversas, não haverá divisão de mandato. Será um mandato de dois anos para o presidente e da mesa também. Aí, esse presidente que for eleito, ele toma posse, faz lá um discurso e encerra aquela sessão convocando outra para daqui a 5, 10, 15 minutos para a eleição dos outros seis integrantes da mesa diretora. Então, se separa primeiro para presidente, eleito, faz o discurso, depois uma eleição para a composição da mesa diretora. geralmente, é o que acontece de praxe. É claro que o regimento, ele não é... Ele é uma forma... Ele é um indicativo de como fazer. Se houver algum entendimento dos líderes partidários no momento de que vamos fazer tudo na mesma sessão, se faz tudo na mesma sessão. Mas é de praxe que se façam duas sessões distintas. Uma para a eleição do presidente e outra para a eleição dos demais presidentes, dos demais membros da mesa. É bom lembrar, Cláudia, que nessa eleição dos demais membros da mesa, você tem duas situações. Você pode ter candidaturas individuais a cada uma dos cargos da mesa ou você pode ter uma candidatura em chapa. Ou seja, uma chapa com os nomes dos seis candidatos. Primeiro, vice-presidente, segundo, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Geralmente, nos últimos anos na Assembleia tem se apresentado chapas. E geralmente chapas únicas. Porque se faz toda uma conversa em janeiro, antes da posse, para que no dia 1º de fevereiro já haja um consenso em torno dos nomes que vão ocupar a presidência e os demais lugares na mesa diretora da Assembleia. O que tudo indica, esse ano caminha para isso também. Quem acompanhou a imprensa catarinense viu que houve muita discussão em torno dos nomes, mas nós acreditamos que devemos ter aí uma chapa, podendo haver uma ou outra discordância, mas, de certa forma, não deve mudar muito do que foi nos anos anteriores. Lembrando, né, Cláudia, que a Assembleia adota essa prática de buscar um consenso desde 2005. Júlio Garcia foi eleito pela primeira vez presidente em 2005 com esse consenso. Porque em 2001 houve um processo muito traumático para casa, a eleição, uma disputa direta de dois presidentes, na época, Onofre, Santo Agostinho e Jorginho Melo, hoje governador de Santa Catarina, que foi terminar no Tribunal de Justiça. Então, foi algo bem traumático. Daí para frente, procurou-se, para evitar esses problemas, buscar-se o consenso antes de chegar aqui na posse e na eleição, não só do presidente, como dos demais membros da mesa. A gente tem muito mais ainda para falar para você, mas eu e o Marcelo estávamos conversando aqui antes, a gente só quer explicar para você, nós estamos na Assembleia Legislativa, hoje é um dia muito especial, com muitos convidados, toda a imprensa está aqui para cobrir esse evento tão importante, então você vai escutar um barulhinho ao fundo, eu ainda há pouco estava olhando aqui e não percebi que a câmera estava em mim, porque uma pessoa fala mais alto, mas isso vai acontecer durante toda a transmissão, alguém pode passar aqui na frente da câmera, normal, então só para que você saiba que hoje é um dia diferente aqui no parlamento e que tudo pode acontecer, não é Marcelo? Bom, nós temos aí uma renovação aqui na Assembleia Legislativa, não é Marcelo? Dos 40 deputados, nós tivemos aí 16, 16 novatos, entre alguns já foram suplentes, dois, então a gente vai ter uma renovação aqui na Assembleia Legislativa, vamos falar um pouco, acho que o do rito acho que a gente já explicou direitinho, então agora eu vou falar sobre essa renovação? Nós temos essa renovação, Cláudia, que está dentro da média histórica, na última legislatura houve uma renovação de mais de 50%, dessa vez ficou um pouco menos, nós tivemos, como a Cláudia disse, 16 deputados novatos, aliás, que vão ser titulares de mandato pela primeira vez, porque nós temos, como você mesmo disse, dois casos de deputados que vão ser titulares de mandato agora em 2003, o deputado Carlos Humberto que a gente entrevistou, né? Ele próprio, que era vice-prefeito e agora nós temos, além dele, Pepe Colasso, que foi vereador, vice-prefeito, prefeito em Tubarão, foi suplente na última legislatura, exerceu o mandato por 30 dias aqui no segundo semestre do ano passado e agora nós teremos ele como titular do mandato. Os outros 14 vão estar pela primeira vez na Assembleia Legislativa e alguns deles vão estar pela primeira vez com um mandato eletivo, eles nunca haviam sido eleitos para nenhum outro cargo, né? O caso, por exemplo, de Mário Mota, do repórter Sérgio Guimarães, do delegado Egito Ferrari, são alguns dos casos de pessoas, dos eleitos em 2022 que foram eleitos pela primeira vez para algum cargo, algum cargo... Matheus Cadorim também? Matheus Cadorim, do novo, né? Vai ser o primeiro cargo eletivo dele, enfim, são essas... Egito Ferrari, são Mário Mota, Egito Ferrari, Matheus Cadorim e o repórter Sérgio Guimarães. São exatamente quatro, isso. E os outros 10, no caso, eles têm mandato, já tiveram mandato, melhor dizendo, em várias situações, ou foram vereadores, Marcos da Rosa, por exemplo, que o PC entrevistou agora há pouco, era vereador. Oscar Gutz, que vai tomar aposta daqui a pouco, era prefeito de Pouso Redondo, ele inclusive renunciou ao mandato para disputar a eleição para a Assembleia. E vários outros casos, Tiago Zilli, que foi prefeito de Turvo, como também mostrou o nosso repórter, o PC. Enfim, são pessoas que, mesmo novatas na Assembleia, já têm alguma experiência em outros cargos eletivos, como prefeito, como vereador, em outras circunstâncias também. Depois eu quero conversar contigo sobre deputados que vão assumir cargo no governo, tem um que já assumiu e que vai precisar se licenciar para tomar aposta e depois ele vai ter que assumir o cargo, então, no governo do Estado. Mas vamos lá com o PC, que tem mais entrevistados? É isso aí, Claudinha. E talvez seja sobre isso que ele possa falar com a gente, ou seja, com o deputado Sorato, que toma posse hoje, efetivamente, aqui no Parlamento Catarinense e tem um desafio novo pela frente. Deputado, o senhor vem aí com uma grande demanda já antes de assumir, ou seja, uma responsabilidade muito grande com os catarinenses, mas também com aqueles que acreditaram no senhor e deram esse voto de confiança. É um bom desafio para começar já a legislatura? É um excelente desafio, um grande desafio de representar a região sul. Fiz toda uma eleição com essa bandeira de melhorar a representação política da região sul do Estado e deu tudo certo, graças a Deus, e agora é trabalhar bastante para que essa representação seja sentida por toda a nossa população. E essa parceria sua com o Poder Executivo, o senhor acredita que traga bons frutos também para os catarinenses, essas possibilidades que a gente fala ao longo do período de organização, de estruturação de governo, o senhor acredita que seja um passo importante a ser dado nesse primeiro momento? Com certeza, é um passo que inclusive multiplica essa possibilidade de aumentar a representação política da nossa região e eu estou muito contente de ter recebido esse convite do governador Jorginho Melo, governador que já chegou fazendo com muita dedicação, com muito trabalho e com certeza vai fazer um grande governo para o Estado de Santa Catarina e eu estou feliz de poder contribuir lá na pasta da Casa Civil com isso. É uma forma também de aproximar o parlamento catarinense, o senhor sendo deputado eleito, com os parlamentares que aqui estarão, sejam de base governamental, governista ou de forma de oposição, mas uma oposição saudável, essa conversação precisa haver? É exatamente isso. Quando o governador Jorginho Melo me convidou, ele disse eu quero um deputado na Casa Civil para que se relacione com os 40 deputados da Assembleia justamente para que a relação poder executivo e poder legislativo possa ser a melhor possível. Esse é o nosso trabalho e vou trabalhar muito para me relacionar com todos os deputados independente de partido porque é assim que a gente faz a democracia, é assim que a gente faz o nosso Estado ser o melhor do Brasil. Deputado, obrigado pela participação, boa sorte lá e na sua permanência aqui também, estaremos sempre à disposição para que possamos trazer as suas informações aos nossos catarinenses que são mais de 7 milhões. Obrigado e conto com a TVAL para poder dar esse suporte para todos nós. Então, deputado Sorato, como a Claudinha havia antecipado, alguns deputados acabam buscando essa interação entre poder executivo e legislativo, o deputado Sorato é esse exemplo que deve representar o Parlamento Catarinense de forma mais próxima com o poder executivo também. E aí o deputado Sorato que já passou aqui pelo Parlamento Catarinense na legislatura passada por um curto período na suplência conseguiu contribuir aí com os catarinenses e elevou a sua votação chegando aí agora uma vaga cativa no Parlamento Catarinense. Claudinha? PC, se fosse combinado não daria tão certo, né? A deixa foi ótima. Então, Marcelo, o deputado se licenciou para poder tomar posse e depois se licencia de novo, né, para que outro assuma suplente. Quem é? Será Maurício Peixer que é vereador em Joinville. Ele era presidente da Câmara Municipal de Joinville até o dia 31 de dezembro passado e ele vai, ele é o primeiro suplente do Partido Liberal vai assumir o cargo aqui no lugar de Stener Sorato, né? Como o próprio deputado disse ele toma posse hoje de manhã e posteriormente ele entrará com pedido de licença para poder reassumir a chefia da Casa Civil do Estado de Santa Catarina cargo ao qual ele está desde 1º de janeiro quando dá posse de Jorginho Melo. Essa saída de deputados essa licença de deputados para ocupar cargos no poder executivo é comum aqui na Sembra. A expectativa é que mais algum saia? Será, Marcelo? Pode, pode. Não há nada confirmado porque isso faz parte inclusive da composição do executivo na tentativa de formar uma base sólida uma base ampliada de deputados da situação aqui no Parlamento catarinense para que possa votar os projetos de seu interesse para que não tenha dificuldades. De certa forma a gente acredita Cláudia que deve ter pelo menos mais um deputado que vai se licenciar. Isso ainda não está confirmado mas a gente acompanha pela imprensa catarinense que existe essa possibilidade inclusive deputado do MDB. Os acordos ainda estão sendo feitos então a gente vai ficar aqui na expectativa de que mais algum deputado assuma o governo do Estado e temos mais entrevistado por aí. PC? Com certeza Claudinha já estou aqui com o deputado Fernando Kreling que volta aí para a segunda legislatura segundo mandato ganhou experiência no primeiro e agora traz a representatividade do norte do Estado para o Parlamento catarinense com um pouco mais de conhecimento da casa também o funcionamento. Deputado primeiro mandato como eu falava foi um aprendizado importante para que o senhor viesse para o segundo mandato e poder contribuir principalmente nas suas bandeiras uma delas tão importante que trouxe bons frutos que é o esporte. Então muito bom dia a todos para mim é uma honra estar aqui hoje para a posse do segundo mandato realmente todos os 40 deputados estaduais que hoje estão tomando posse batalharam muito para estarem aqui representando a população e aqueles que confiaram na gente lá no dia 3 de outubro o primeiro mandato foi um mandato cheio de desafios obstáculos momentos difíceis para o Estado de Santa Catarina passamos por uma pandemia praticamente dois anos a maior crise sanitária mundial mas tenho certeza que a gente fez um grande papel e foi reconhecido nas urnas no dia 3 de outubro e agora segundo mandato a expectativa é que possamos Santa Catarina para se desenvolver principalmente economicamente e socialmente depende muito do parlamento catarinense aqui as leis são aprovadas justamente para o avanço do Estado então vamos avançar bastante trabalharmos unidos aqui no parlamento independente de ideologia opção política partidária acho que o parlamento é maior do que isso e Santa Catarina é muito maior do que tudo isso então a nossa junção de forças fará a diferença nesses quatro anos obrigado deputado boa legislatura boa cerimônia hoje e boa sorte para o senhor muito obrigado gente um grande abraço a todos e obrigado a todos que estão participando conosco então Cláudia antes de te entregar entregar para o Marcelo eu vou pedir já para o deputado Lucas Neves chegar aqui que a gente já faz bate bola aqui com ele também para falar um pouquinho sobre os desafios para os próximos quatro anos ele que já tem uma experiência no legislativo local em Lages como vereador e agora traz um pouco dessa experiência também para o parlamento catarinense sem dúvida nenhuma será um desafio deputado eu falava da sua experiência bom dia primeiro da sua experiência no legislativo local e agora o senhor traz para cá também esse desafio de levar mais conquistas para a Serra Catarinense uma região que busca se desenvolver cada vez mais e apesar de estar próximo do coração do estado sente ainda os efeitos da capital parece estar um pouco distante esse seria um grande obstáculo nesse primeiro momento bom dia e bem vindo bom dia cumprimentar você o pessoal que nos acompanha nessa transmissão hoje é um dia feliz um dia de a gente comemorar o trabalho feito até aqui e de gerar o sentimento de esperança que todos nós temos eu as pessoas que nos ajudaram a chegar aqui de fazer um grande trabalho pela nossa região pelo estado de Santa Catarina sou sim lagiano serrano o pessoal diz pelo duro mas acima de tudo comprometido com os interesses do povo catarinense é com essa missão que a gente chega aqui a região serrana é uma região que precisa muito precisa de recursos precisa de políticas públicas precisa de atenção às suas grandes demandas seja na infraestrutura seja na saúde na educação nossa região nós temos pelo menos 15 municípios com IDH abaixo da média estadual isso preocupa a gente precisa de ações para combater isso para melhorar os índices da questão de mortalidade infantil evasão escolar a baixa empregabilidade nos municípios é desafiador chego aqui com essa missão de ajudar o meu povo de ajudar a minha gente de levar recursos de trazer para cá as demandas e levar para lá a solução então a gente vem com essa experiência que o parlamento municipal nos dá eu tenho um grande respeito pela função do vereador eu tive a oportunidade de ocupar uma cadeira na vereança por quatro anos e é desafiador e a gente enquanto deputado tem essa função também de respaldar e de ajudar os vereadores que precisam levar o recurso para o município isso nós vamos fazer muito sentar com as lideranças com as câmaras de vereadores identificar as demandas e estar aportando levando recursos ajudando identificar demandas como as vezes que podem ser resolvidas numa ação num projeto de lei numa conexão uma aproximação com o governo então essa experiência do legislativo eu quero trazer essa vivência para a gente fazer um grande trabalho em prol da nossa região e de Santa Catarina então obrigado deputado boa sorte para o senhor e sucesso viu tá então o deputado o deputado Lucas Neves um dos mais jovens se não o mais jovem do parlamento catarinense agora não tem a idade aqui na mão mas sem dúvida nenhuma vai trazer essa experiência de lajes da Serra Catarinense para cá e aí a gente fala de juventude mas eu estou com um deputado experiente que é o deputado Maurício Escudo Lark realmente ele traz um pouco do conhecimento do município de uma região que também sente os efeitos da distância que é o oeste catarinense mas representa também o litoral catarinense deputado bem vindo sucesso nessa empreitada e o desafio agora é sem dúvida nenhuma fazer um bom mandato junto ao governo para trazer mais conquistas para os catarinenses que seria o primeiro desafio nessa legislatura que se inicia hoje exatamente o momento é gratidão agradecer a Deus a família aos eleitores a todos que tem nos ajudar nessa nessa caminhada é minha quinta posse hoje como deputado estadual é trabalho e é gratidão porque a população a gente colocou o nome à minha disposição tivemos uma expressiva votação falou aí do oeste da minha canoinha minha terra natal hoje muita gente aqui nós fizemos voto em 294 municípios de Santa Catarina faltou um município para fazer em 100% e ajudar os deputados no parlamento na fala no compor não encontrar soluções para os problemas que Santa Catarina enfrenta na legislatura passada nós tivemos a pandemia a Assembleia esteve presente todos os dias buscando soluções buscando alternativas para ajudar a saúde para ajudar o comércio a indústria para não caírem naquele momento difícil então essa é a missão da Assembleia e vamos continuar fazendo boa sorte deputado sucesso para os senhores empreitados isso que vem representando a maior bancada do parlamento catarinense nessa legislatura e isso é bom para Santa Catarina vamos ter uma oxigenação entre o poder executivo e também o legislativo exatamente temos a maior bancada estamos aí para ajudar Santa Catarina para ajudar o governador Jordinho Melo a fazer um grande governo para o nosso estado então essa é a é a nossa missão e vamos dedicar cada dia cada minuto para esse trabalho obrigado obrigado deputado boa sorte sucesso para o senhor eu já trago mais deputados aqui daqui a pouco mas antes eu vou com a Cláudia ali que ela tem mais informações e também tem participação ao vivo ali na entrada do plenário onde concentra-se o maior fluxo de pessoas para acompanhar a cerimônia de pós Cláudia eita PC está trabalhando bastante fazendo bastante entrevista trazendo tudo aí para a gente bom a gente tem um entrevistado inútil também o deputado Oscar Gultz que vai assumir tudo pronto chegou o dia né finalmente bom dia para o senhor bom dia bom dia a todo o pessoal da imprensa com certeza chegou o dia que a gente esperava né assumir a LESC para trabalhar para toda Santa Catarina o nosso querido Alto Vale né e fazer o bem para as pessoas trabalhar em prol das pessoas a gente foi eleito para cumprir as leis e fazer um belo trabalho pelo estado inteiro o senhor era prefeito em segundo segundo mandato lá em Pouso Redondo no Alto Vale de Itajaí e renunciou ao cargo né no meio do mandato o que motivou o senhor a renunciar para buscar esse desafio aqui na Assembleia sim foi prefeito em 2016 e 2020 foi o releito em 2020 e em 2022 março de 2022 renunciei ao mandato para ser candidato a deputado para que isso eu me senti uma pessoa que podia fazer mais para Santa Catarina para o nosso Alto Vale como prefeito fiz a minha parte e agora quero trabalhar muito para o estado de Santa Catarina fazer as coisas dentro das leis respeitando a população e trabalhar muito para esse povo e quais são as bandeiras principais para esse mandato com certeza a infraestrutura saúde em primeiro lugar porque se nós não tivéssemos saúde nós não temos nem jeito de trabalhar então primeiro temos que ter saúde que é um dos focos maiores infraestrutura educação a gente vai trabalhar todas as demandas no possível que a gente consegue claro que a gente consegue omejar fazer tudo que a gente omeja mas trabalhar sim em prol da população com toda certeza com honestidade e transparência Obrigado deputado sucesso no mandato Obrigado obrigado a todos Bom dia para o senhor Obrigada pode chamar o PC Marcelo vamos lá Paulo César tem mais entrevistado para a gente com certeza afinal eu estou no corredor aqui onde os parlamentares chegam então facilita também o contato direto com eles claro que eu quero agradecer ao nosso produtor e jornalista Rubens que tem contribuído para que os deputados cheguem até a gente poder conversar e falar um pouco das expectativas para esses próximos quatro anos Do Alto Vale a gente vem para a Grande Florianópolis eu já estou com o ex-prefeito de Palhoça aqui na região da Grande Floripa e que traz também um pouco do dinamismo do Poder Executivo para o Legislativo Estadual Deputado Camilo é sempre um desafio novo gera expectativas mas a experiência contribui para que possa também trazer bons frutos principalmente para a nossa região Bom dia, bem-vindo Bom dia, é um prazer hoje é uma honra muito grande para a gente estarmos aqui na Assembleia tomando posse como deputado estadual para representar a nossa querida Palhoça Grande Florianópolis mas toda Santa Catarina estamos muito ansiosos para iniciarmos um trabalho para ajudar a nossa gente principalmente aquelas pessoas que mais precisam como o Bento falou a experiência no Executivo realmente nos traz uma bagagem que eu não tenho dúvida que a gente consegue colaborar muito mais com os catarinenses estaremos aqui trabalhando todos os dias para auxiliar todas as boas propostas que serão encaminhadas ao Legislativo e também estar viajando conhecendo outras regiões para que possamos colaborar ainda mais para o crescimento da nossa Santa Catarina Qual seria o maior desafio para o senhor em relação a representatividade da Grande Florianópolis hoje nós temos o problema da mobilidade urbana essa seria uma das bandeiras o seu pai enquanto parlamentar aqui o deputado Nazareno Martins já defendia essa bandeira o senhor deve reforçar essa luta aqui pela Grande Florianópolis e estender pelo Estado? Não tenho dúvida que uma das grandes bandeiras da Grande Florianópolis nossa será a questão da mobilidade urbana a nossa região ela sofre muito isso traz um prejuízo para a vida das pessoas porque eu sempre digo que o bem mais precioso que nós temos é o tempo e nós ficar em filas intermináveis a gente não pode aceitar mas também nós temos um prejuízo muito grande é na questão da economia muitas empresas deixam de vir para a Grande Florianópolis por causa dessa imobilidade então nós temos que agirmos rápido nós temos que defender a integração do transporte público e tem que ser feito esse papel através do governo do Estado de Santa Catarina através da região metropolitana eu que fui prefeito conheço a realidade de perto não adianta um município resolver o seu problema o problema tem que ser resolvido de forma integrada pelos municípios da Grande Florianópolis temos a questão do saneamento básico que é uma situação muito grave que estamos enfrentando agora na temporada de verão é sempre a mesma novela isso tem que ter um encaminhamento muito firme muito forte para que possamos sempre defender estarei também sempre aberto para que possamos ajudar principalmente aquelas pessoas que mais precisam na geração de emprego nós temos que facilitar atrair empresas para gerar mais emprego para a nossa região deputado, obrigado sucesso para o senhor e uma boa cerimônia um bom evento eu que agradeço um forte abraço estamos juntos tá então deputado Camilo Martins que representa a Palhoça na Grande Florianópolis e traz aí então a experiência como ele mesmo falou a gente percebeu aí nas bandeiras já levantadas por ele o que ele deve defender no parlamento catarinense nesse primeiro momento e o mais importante Cláudio e Marcelo é que a gente percebe que os parlamentares apesar de representarem em uma determinada região eles têm a preocupação de estender os projetos das regiões para todo o estado catarinense ou seja deve ser também um desafio para os novatos os deputados que vêm de primeira legislatura para conhecer melhor o estado porque aqueles que já estavam aqui obviamente já passaram por outras regiões daqui a pouco eu volto com mais informações outras autoridades que estejam por aqui e obviamente os nossos deputados que assumem hoje afinal eles são as estrelas desse dia dia de posse dia de eleição também da mesa diretora Cláudio e Marcelo voltem com vocês Obrigada vamos falar um pouquinho do Instagram Facebook porque também eles podem acompanhar a nossa transmissão A Assembleia Legislativa está presente nas principais redes sociais arroba Assembleia SC nesse momento a cobertura em tempo real no Instagram e no Facebook além do Youtube e também informações no Twitter da Assembleia para quem eventualmente não pode cair na frente do televisor acompanha na TVA tem a opção de acompanhar pelas redes sociais arroba Assembleia SC Então, só lembrando que nós estamos aqui ao vivo desde as 8 horas da manhã né Marcelo mostrando aí os bastidores de tudo que vai acontecer da sessão preparatória para a posta dos deputados depois nós temos eleição para presidente e depois nós temos ainda mais uma sessão para a mesa diretora os demais integrantes da mesa diretora é que é muita coisa né Marcelo por isso que são três jornalistas aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor mas vamos falar um pouquinho Marcelo que nós temos 13 partidos que conquistaram a vaga aqui no parlamento é um número recorde né que marca o anterior que era de 12 em 2018 isso é é um número bastante relevante né é embora nós tenhamos aí uma bancada muito grande o PL conseguiu fazer 11 deputados como a gente tem um cenário partidário muito pulverizado hoje tem 35 partidos políticos no Brasil geralmente cada dia é mais difícil fazer bancadas muito grandes o MDB que fez a maior bancada na última legislatura elegeu 9 e o PL conseguiu 11 dessa vez concorrendo sozinho porque esse é um detalhe interessante que também explica vamos mostrar esses números Marcelo PL 11 cadeiras MDB 6 Podemos 3 PSD 3 União Brasil 2 PSDB 2 cadeiras novo PDT EPSOL PTB 1 cadeira e republicanos também isso exatamente Cláudio e por que tantos partidos na eleição passada acabou a coligação então os partidos não se uniam mais em coligação eles disputavam sozinhos claro que se criou a figura da federação que por exemplo o PT se uniu com outros partidos como por exemplo agora me fugiu o PC do B para formar uma federação a rede e o PSOL formaram uma federação o PSDB se uniu com a cidadania para fazer uma federação mas mesmo assim a maioria dos partidos disputou a eleição de forma isolada isso aí pulverizou os votos entre essa quantidade grande de partidos e aí nós tivemos esse número recorde de 13 partidos com representação que deu uma mexida em toda essa composição exatamente Cláudio bom vamos tomar então uma reportagem para falar um pouquinho sobre essa nova legislatura as eleições definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura a partir de fevereiro de 2023 ao todo 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento conforme levantamento feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa cada uma dessas macro-regiões contará com nove parlamentares O Sul vem em seguida com oito deputados A Grande Florianópolis contará com sete parlamentares enquanto o Norte terá cinco deputados O Planalto Serrano ficará com três representantes No quesito profissões os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura oito eleitos se declararam empresários e outros oito se declararam advogados O Parlamento contará ainda com quatro jornalistas duas professoras e dois engenheiros agrônomos entre outras profissões Quanto à representação feminina no Parlamento o número de deputados passará a ser menor Em 2018 foram eleitas cinco mulheres Agora nessas últimas eleições foram eleitas apenas três Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar Em 2018 a média era de 50 anos e meio número que subirá para 51 anos A deputada reeleita Ana Campagnolo seguirá sendo a mais jovem com 32 anos de idade enquanto o mais idoso será Júlio Garcia com 72 anos Bom, Marcelo ainda seguindo nessa linha de idade nós temos bastante deputados novos a deputada Ana Campagnolo é a mais nova mas uma média de idade bastante jovem Aumentou um pouquinho mas a gente tem uma quantidade de deputados na casa dos 30 anos Por exemplo o PC entrevistou agora há pouco o Lucas Neves falou que ele era um dos mais jovens e de fato o Lucas Neves é o segundo mais jovem ele tem 33 anos a deputada Ana Campagnolo segue como a mais jovem porque ela já era a mais jovem quando ela tomou posse em 2019 ela tinha 27 anos naquela ocasião e o deputado Júlio Garcia aí na faixa dos 72 anos Mário Mota também entre os mais experientes assim com 70 anos então a gente tem aí essa mistura de idades pessoas que provavelmente tem muito a contribuir a trocar de experiências A gente está aqui no aguardo daqui a pouquinho começa então a sessão de posse dos novos deputados e dos deputados que foram reeleitos aqui na Assembleia Legislativa PC com mais entrevistados É isso aí Claudinha eu estou com o deputado Ivan Nats que já chegou por aqui já está atendendo a imprensa aliás Cláudia tem que ponderar que a gente tem acompanhado aqui o volume da imprensa catarinense acompanhando a posse dos deputados Deputado Ivan Nats o senhor traz aí um número surpreendente de votação na última eleição em relação a anterior isso demonstra aí que o trabalho foi feito a experiência ganhou força o senhor pôde representar melhor os catarinenses esse é o desafio agora levantar cada vez mais as bandeiras que o senhor já trazia e ampliar aí também o trabalho em prol dos catarinenses bom dia bem vindo Bom dia a todos é um dia muito feliz para todos nós que vivemos essa coisa extraordinária que é a política que não tem não é nada estático todo dia muda cada hora acontece uma coisa diferente e eu estou muito feliz de estar aqui uma votação expressiva como você falou muito bem consolidado como deputado estadual e na certeza de ter feito o caminho certo os eleitores reconheceram a minha capacidade a minha condição de ajudar Santa Catarina de ajudar o parlamento de ajudar o meu partido e me conduziram a esse mandato extraordinário eu estou muito feliz tem muita coisa para acontecer tem o governo Jorginho que a gente vai ajudar tem uma expectativa muito grande de atender as expectativas das propostas de campanha tanto minhas quanto a do próprio governador então é um momento extraordinário para mim para minha família para meus amigos para o meu gabinete está todo mundo muito feliz aqui obrigado deputado bom a legislatura para o senhor a imprensa já está esperando ali do lado obrigado bom mandato é isso aí a gente acaba se enrolando um pouco aqui que é tanta gente chegando Cláudia e a gente percebe aqui que eu estou cada vez mais espremido aqui porque realmente o volume de pessoas que vieram para o parlamento catarinense hoje acompanhar a cerimônia de posse é muito grande como vocês falaram ali a imprensa chegou a imprensa está cobrindo está acompanhando e aí a gente percebe também que a própria sociedade hoje dá um pouco mais de atenção para o cenário político catarinense está chegando aqui com a gente já o deputado Altaide Silva ele só está numa conversa aqui ele que vem representando o Oeste vai conversar com a gente trouxe aí uma experiência no campo da agricultura levantando bandeiras e sem dúvida uma das experiências que ele trouxe para Santa Catarina é possibilitar o acesso à internet 5G no interior do estado então o homem da agricultura o homem do campo teve essa possibilidade de ampliar deputado nós falávamos aqui da sua experiência na agricultura a experiência que o senhor teve o poder executivo e também a chegada do 5G que talvez foi um marco para o homem do campo o senhor acredita que tem que dar condições para o homem do campo o senhor com um novo mandato deve reforçar também esse campo de atuação bom dia e bem vindo bom dia quero saudar a todos telespectadores da TV Assembleia Legislativa que estão acompanhando esse momento muito especial que é a posse dos novos 40 deputados estaduais para esse novo mandato nós tivemos a felicidade de estar entre os deputados reeleitos e o nosso foco do mandato é a agropecuária catarinense nós viemos de um setor produtivo do setor da agricultura na gestão passada eu tive a oportunidade de estar por um período à frente da pasta da agricultura e a gente sabe a força que representa o agronegócio para Santa Catarina a geração de emprego a distribuição de renda e principalmente as exportações produzimos alimentos para o mundo e o foco do mandato evidentemente que é a defesa da agropecuária catarinense a defesa das nossas empresas da IPAGRE da CIDAS do CEASA e também o fortalecimento do produtor rural do cooperativismo e do sistema agroindustrial esse é um trabalho muito importante os 40 deputados estaduais muitos não são oriundos da agricultura mas todos têm a compreensão de que nós devemos estar constantemente desenvolvendo políticas públicas para fortalecer o agronegócio catarinense e será nessa direção que nós vamos trabalhar junto com demais colegas fortalecendo o parlamento ajudando o governo do estado a criar políticas públicas duradouras para que a economia de Santa Catarina continue crescendo que nós possamos resolver os gargalos logísticos que o nosso estado tem nossa principal deficiência é infraestrutura rodovias e ferrovias e evidentemente que vamos trabalhar em conjunto unindo forças esforços para que a gente possa construir soluções duradouras e que Santa Catarina continue sendo esse belo exemplo para o Brasil nós não podemos viver de saudosiro nós temos que cada vez mais gerar resultados para que mais empregos mais desenvolvimento econômico mais educação ocorra aqui em Santa Catarina Obrigado deputado boa legislatura boa cerimônia para o senhor Obrigado um grande abraço a todos nós Então a gente percebe que é o segundo parlamentar que traz um assunto bem problemático ou emblemático para Santa Catarina que é a questão de mobilidade urbana trânsito fluxo de rodovias e talvez isso aí surja como prioridade para o estado catarinense por ter influenciado na economia do estado mas esse é um desafio que eles vão ter nos próximos quatro anos proximidades com o poder executivo deve ampliar também essa discussão e também conseguir alavancar mais investimentos recursos para as rodovias projetos de lei tramitando na casa tinham existem alguns que avançaram e talvez seja a retomada desse assunto do estado catarinense Cláudia eu volto com vocês era só uma informação que vale a pena ressaltar porque realmente a economia catarinense depende aí dos vieses de tráfego e trânsito e mobilidade para chegar até os portos e também aeroportos eu volto com vocês Obrigada PC tendo um novo entrevistado aí pode chamar a gente vamos dar uma recapitulada até para falar porque a gente falou uma série de profissões de novos deputados nós temos quatro jornalistas dois professores dois engenheiros agrônomos entre outras profissões eu acho que o número de jornalistas é o maior é um dos maiores a gente colocou esses dados com base naquilo que foi declarado para a justiça eleitoral necessariamente o deputado não exerce a profissão às vezes ele pode ter dado um tempo nessa profissão e estar em outro cargo tem que se afastar exatamente por exemplo aqueles que eram prefeitos estavam afastados dos seus cargos para poder exercer o mandato de prefeito mas geralmente tem essa pluralidade nós temos muitos empresários nós temos advogados o número de médicos caiu nas últimas legislaturas nós já tivemos aqui legislaturas com quatro médicos esse ano teremos apenas um é uma curiosidade vamos dizer assim outra curiosidade Cláudio o PC falou sobre projetos de lei os projetos de lei que estavam em tramitação até a legislatura passada aqui na assembleia eles estão arquivados ou seja eles tiveram sua tramitação interrompida eles podem voltar a tramitar nessa nova legislatura para isso é necessário que o autor ou outra pessoa interessada ou outro deputado interessado peça o desarquivamento e aí o projeto volta a tramitar normalmente é comum a gente aprovar projetos deputados que não estão mais aqui mas outro deputado pode já aconteceu por exemplo nós tivemos numa legislatura um projeto do ex-deputado Rogério Peninha que era de 2010 e foi aprovado de 2016 2015 não me lembro exatamente o ano então isso é possível e é claro fica a expectativa dos primeiros projetos dos deputados que tomaram posse que vão tomar posse hoje e do executivo principalmente o executivo tem a expectativa de mandar uma reforma administrativa o governador Jorge Númelo já anunciou a criação de algumas secretarias e é claro o primeiro projeto que a assembleia geralmente vota é o do salário mínimo regional que geralmente é consensuado entre patrões e empregados entre os sindicatos patronais e os sindicatos dos trabalhadores e é uma das primeiras matérias que se vota aqui na assembleia Bom, a gente está aqui a movimentação é grande inclusive a gente tem que cumprimentar as pessoas então o quadro está aberto oi, tudo bem a gente cumprimenta então gente não se assustem pode passar alguém aqui na frente um barulho um pouquinho maior uma conversa um pouquinho mais alta a gente olha aqui para trás para ver se tem algum deputado ali para a gente entrevistar para ver como é que está sendo a movimentação e é assim que funciona mesmo Bom, Marcelo vamos falar das mulheres nós perdemos mulheres aí eu como mulher fico um pouquinho triste Pois é, Cláudia nós tivemos uma redução considerável na quantidade de deputadas eram cinco passou para três com o detalhe de que uma delas a deputada Ana Campagnolo não integra a bancada feminina a deputada Ana Campagnolo inclusive se elegeu e trabalha aqui na assembleia com um discurso antifeminista ela se reconhece evidentemente como mulher não faz parte da bancada feminina não faz parte ela não concorda com a pauta do movimento feminista ela inclusive é declaradamente uma auto aliás uma antifeminista ela tem inclusive livros a respeito disso então acaba que a bancada feminina deve ter duas integrantes esse ano a deputada Luciana Carminati e a deputada Paulinha ambas reeleitas essa redução no número de mulheres é difícil buscar uma explicação talvez tenha a ver um pouco com o perfil conservador que o eleitor adotou na última eleição uma eleição onde nós tivemos uma votação muito expressiva para ideologias para partidos ligados ao bolsonarismo e o bolsonarismo a gente sabe que não tem entre as suas pautas a questão do feminismo pelo contrário há setores do bolsonarismo que combatem essa questão do feminismo no próprio caso da deputada Ana Campagnolo então pode ser uma explicação de qualquer forma as mulheres seguem representadas por Paulinha deputada Luciana Carminati deputada Paulinha e mesmo só com duas deputadas Marcelo pode existir a bancada feminina? pode acho que no regimento não tem nada que proíba é claro que fica mais difícil a atuação aí a questão de ver também se de repente mesmo não sendo mulher se pode trazer um homem para essa bancada porque as pautas que a bancada feminina trabalha são pautas de interesse da sociedade como um todo que é o combate à violência à mulher e que os deputados homens vão votar né exatamente o combate à violência à mulher por exemplo é algo que não deve ser exclusivo da mulher levantar-se contra isso os homens também tem que participar dessa batalha enfim mas são questões ideológicas questões que são muito discutidas inclusive no decorrer da legislatura aqui na Assembleia a gente já viu vários embates sobre isso aqui na Assembleia e mesmo diminuída a bancada feminina segue aí com a sua representação a gente continua aí olhando escutando um pouquinho de barulho porque a movimentação está grande aqui atrás no plenário um pouquinho mais de pessoas mas a gente acha que vai atrasar um pouquinho inclusive né parece as informações parece que vai dar uma atrasadinha aí pouco mas não muito né mas só o fato de ter que encaminhar todo mundo aqui para o plenário já atrasa um pouquinho mais então eu acredito que uns 10 minutinhos talvez né devo atrasar estava marcado para as 9 horas eu não sei que horas tem agora agora são 8h58 8h58 então está bem claro que vai dar uma atrasada aqui a gente vai continuar informando a vocês sobre tudo o que vai acontecer até em função do grande número de pessoas que vem acompanhar a sessão né Cláudia a gente tem os 40 deputados os servidores da Assembleia a imprensa os deputados eleitos convidam seus familiares autoridades também são convidadas a gente já viu aqui no plenário deputados em reje já está ali o prefeito de Florianópolis Topazio Neto nós também já temos representantes do Poder Judiciário da Justiça Eleitoral são convidados os chefes dos poderes são convidados chefes de órgãos como o Ministério Público Tribunal de Contas muitos prefeitos vêm até a Assembleia acompanhar a posse afinal a eleição para deputado estadual ela tem um componente que é a participação das lideranças regionais na figura dos prefeitos e dos vereadores na campanha direta então esses deputados aliás esses prefeitos esses vereadores que participaram dessas campanhas vêm prestigiar a posse dos deputados para os quais eles fizeram campanha durante a eleição enfim é realmente um dia muito movimentado tem cadeiras aqui no entorno do plenário tem cadeiras do lado de fora e a expectativa tua Marcelo para quantas pessoas mais ou menos mais de 500 pessoas com certeza nós temos aí vamos ter lotação máxima aqui na Assembleia não só as galerias superiores as galerias inferiores onde nós estamos aqui que vão ser preenchidas aqui nesse ponto onde a gente está é a imprensa que trabalha mas nós temos parentes nós temos prefeitos nós temos autoridades de outros municípios e aí fica a expectativa desse grande momento aí para o parlamento catarinense e para Santa Catarina afinal é o início de um novo ciclo tem uma vozinha que fala no ouvido a gente que a gente não escuta direito mas eu acredito que a nossa coordenadora GCL disse que também tem no hall e no plenarinho parece isso? no hall auditório e plenarinho então o número de convidados e de familiares aí para acompanhar a posse dos deputados reeleitos e os novos deputados então a Assembleia está cheia a gente está vendo é um entra e sai até agora aqui no plenário pouca gente né Marcelo vamos falar mais um pouquinho sobre esse rito que vai acontecer daqui a pouquinho às nove horas? isso Cláudia a sessão ela é convocada nós temos a imagem agora só interrompendo do governador Jorginho Mello que está chegando aqui à Assembleia Legislativa vai portanto participar da sessão preparatória de posse dos deputados sessão preparatória solene dos deputados da vigésima legislatura a sessão começa em mais alguns instantes e a gente tem como destaque né Cláudia esse momento solene que tem relação com o juramento dos deputados é toda uma formalidade envolvida nessa questão mas o importante é que isso é necessário para que de fato o deputado possa iniciar o exercício do seu mandato é uma formalidade mas é algo que está previsto inclusive em lei em constituição e tem que ser obedecida tem que ser realizada e é o que nós vamos ver daqui a pouco aqui na Assembleia Temos convidado chegou o dia novamente né deputado finalmente bom dia deputado Vicente Carapres reeleito para mais um mandato aqui na Assembleia Legislativa o que a gente pode esperar do senhor? Bom eu vou continuar minha luta pela saúde e acima de tudo pelos direitos das pessoas com deficiência pretendo ser continuar como presidente dessa comissão já que tenho essa missão vamos dizer assim e também lutar pelo engrandecimento e pela melhoria da mobilidade urbana e de grandes rodovias de infraestrutura da região norte e nordeste do estado para mim tem sido uma uma batalha muito grande e é com um prazer uma felicidade agradecendo a Deus a todos pelo terceiro mandato acho que são poucas pessoas que conseguem eu sou um felizardo e vou honrar esses quatro anos Obrigada deputado sucesso para o senhor um bom mandato para o senhor é que a gente tem o PC com mais entrevistados obrigada deputado a gente está vendo uma movimentação maior aqui no plenário o deputado Sopelsa chegou o presidente da Assembleia chegou ali agora então acho que agora vai acelerar um pouquinho mais vai aí PC com o seu entrevistado Oi Claudinha sim já estou com o deputado do GR aqui o meu retorno está começando a falhar já já está quase uma hora ao vivo aqui pela TVA trazendo os deputados trazendo informações como a gente falou o governador chegou recentemente a vice já está por aqui também mas eu vou conversar com o deputado do GR Comper que representa o Alto Vale e o Alto Vale não perdeu representatividade mantemos um número de deputados que representa a região deputado e o senhor vem para o segundo mandato mas o senhor já tinha uma experiência aí de retaguarda e isso contribui para os catarinenses e demonstra aí que o trabalho foi feito por isso o senhor vem para a sua segunda legislatura bom dia bem vindo bom dia primeiro alegria grande poder estar falando com todos vocês num momento histórico e tão importante para cada um não é só pelos 40 parlamentares que vão tomar posse nesse momento são para os seus familiares são para aquelas pessoas que ajudaram a chegar aqui de uma forma ou de outra cada um teve a sua contribuição e nós como você falou somos deputados de Santa Catarina é verdade mas representamos uma região e a nossa região o Alto Vale é uma região muito rica porque historicamente sempre fizemos deputados estadual e federal então estamos num só segundo mandato agora hoje é realmente tomando posse desse mandato conquistado a muitas mãos fruto de trabalho fruto de dedicação não só do amigo deputado não só das lideranças do pessoal que cuida aqui do gabinete nossos assessores enfim a gente deve isso a muitas pessoas então é motivo de orgulho de satisfação que Deus possa nos conceder muita saúde para os 40 parlamentares para os seus familiares para a equipe de trabalho para vocês da empresa que possamos fazer uma legislatura voltada ao povo voltada às pessoas deputado obrigado vou deixar o senhor seguir que o fluxo anda as pessoas estão chegando e o senhor também tem demandas pela frente obrigado e bom mandato obrigado e bom trabalho para todos vocês então deputado Jerry Comper que representa o Alto Vale do Itajaí temos aí os deputados o deputado Oscar Gutz e o deputado Jerry Comper então continuam representando a região do Alto Vale do Itajaí são cerca de 30 municípios e que tem sempre essa representatividade garantida no parlamento catarinense Cláudia se tiver mais informações eu trago aqui mas daqui a pouco começa aí realmente a cerimônia de posse dos deputados e automaticamente nós estaremos também concluindo nosso trabalho de transmissão mas por enquanto eu deixo com vocês aí tá bom PC obrigada pela participação mas chama mesmo se tiver mais alguém aí porque aqui a imprensa toda já entrou no plenário estão aproveitando para entrevistar os deputados eleitos e reeleitos então deve atrasar um pouquinho mais né Marcelo isso Cláudia é normal que ocorra esse atraso a gente está agora com 9 horas e 5 minutos faltando aí um pouco mais passando de 5 minutos para o início dessa sessão isso é normal que ocorra lembrando né Cláudia a gente tem hoje esses 3 momentos distintos mas os trabalhos na Assembleia seguem normalmente como a gente tem imagens agora do plenário ali a gente vê o deputado Moacir Sopelso ex-deputado agora Moacir Sopelso conversando com o deputado reeleito inclusive Marcelo do Som adendo ontem foi feito uma homenagem muito bonita para ele aqui no hall da Assembleia com os funcionários deputados foi muito importante essa participação encerrando a carreira né política é ele não vai mais disputar eleições tem pretensão aí de acompanhar a política de um outro jeito só não vai estar mais à frente de cargos eletivos a gente vê ali também o ex-presidente da Assembleia deputado Silvio Drevek passando agora ali no canto direito do vídeo temos o ex-governador Eduardo Pinho Moreira que está sendo coberto agora nesse momento temos também representantes do Ministério Público prefeito Topazio ali no canto esquerdo prefeito de Florianópolis mas voltando as informações sobre a sessão Cláudia hoje é um dia importante mas a Assembleia já retoma as suas atividades na sequência nós temos agora como um dos primeiros a fazeres assim vamos dizer depois da posse da mesa a definição da composição das comissões comissões permanentes que a divisão conforme a quantidade de vagas por partido é definida justamente conforme o tamanho das bancadas o PL tem a maior bancada deve ter o maior número de vagas no entanto a gente tem aí partidos que vão se unir em bancadas em blocos parlamentares partidos menores com menor número de deputados que vão se unir em dois, três partidos para ter um direito a um maior número de vagas nas comissões permanentes aquelas que tem maior número de vagas comissão de Constituição e Justiça comissão de Finanças e Tributação comissão de Trabalho Administração e Serviço Público com nove vagas e todas as demais com sete vagas cada comissão esse é um momento importante do trabalho da Assembleia que inclusive é necessário para que os deputados possam retomar a análise dos projetos de lei que vão retomar a tramitação e que vão ser enviados pelo Executivo vão ser patrocolados pelos deputados vão ser enviados por outros poderes como é o caso do Tribunal de Justiça que tem autonomia para mandar projetos de lei e também Ministério Público Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado que podem elaborar projetos de lei teremos também ainda um outro momento que vai ser definido provavelmente na semana que vem a sessão de leitura da mensagem anual do governador Jorginho Melo virá à Assembleia para ler a sua mensagem aos deputados ao povo catarinense na realidade mensagem na qual ele vai trazer informações sobre o que pretende desenvolver no decorrer deste ano no governo de Santa Catarina e também das perspectivas para os próximos anos será a primeira mensagem de Jorginho Melo aos deputados mensagem essa que é para a Assembleia mas acaba sendo direcionada ao povo catarinense e a gente continua mostrando imagens do plenário ficou um pouquinho mais complicado aqui agora um pouquinho mais de barulho um pouquinho mais de pessoas uma cutuvelada aqui uma pessoa querendo passar na frente da câmera ali mas tudo contornado nove horas e oito minutos então olha eu estou vendo a Cleo que ali do plenário ela já está colocando algumas pessoas ali na mesa então acredito que não deva demorar muito viu Marcelo vamos portanto repassar então antes desses momentos que antecedem o início da sessão sessão solene preparatória de posse dos deputados da vigésima legislatura os 40 deputados estaduais eleitos em dois de outubro desculpa inclusive o padre opa quase coloquei o dedo no olho de 2022 o padre Pedro já está ali já está na mesa é ele que vai presidir portanto daqui a pouquinho começa essa sessão e a Assembleia vivendo mais um momento importante para a sua história e para a história de Santa Catarina então tudo acontece quase enfim o dedo ali no olho do moço é porque está muito apertadinho aqui está movimentado a gente perde o foco um pouquinho porque é muita gente falando complica um pouquinho mas está tudo certo agora você está vendo a imagem do deputado padre Pedro que vai conduzir a compreensão também do quem está nos acompanhando porque os colegas da imprensa estão trabalhando também fazendo tanto quanto a gente exatamente e há essa movimentação que antecede o início da sessão porque de fato a gente está para começar essa sessão é difícil estabelecer um prazo um tempo para a realização da sessão ela é um pouco mais longa eu acho que o deputado deve estar passando o roteiro porque a Cleo chegou ali com o roteiro ele tem que dar uma lida antes né Marcelo tem execução tem execução de hino a sessão termina com a execução do hino estadual nós temos também a composição da mesa com alguns deputados que ajudam aí o deputado a secretariar os trabalhos e lembrando que encerrada essa sessão solene preparatória de posse começa outra sessão preparatória para a eleição do presidente da Assembleia Legislativa para o bienio 2023-2025 a gente já sabe pela imprensa quais são as candidaturas aparentemente teremos novamente uma candidatura única nessa eleição só que essa candidatura só é oficializada assim que a sessão começa porque ela é apresentada à mesa dos trabalhos para que o nome do candidato possa ser colocado em votação lembrando que se houver mais de três candidaturas a eleição é em dois turnos mas isso não vai ocorrer porque nós devemos ter no máximo duas candidaturas com a tendência que tenhamos apenas uma candidatura novamente para a eleição da presidência logo mais depois que houver a eleição do presidente nós teremos uma outra sessão preparatória solene para a eleição dos outros seis integrantes da mesa e neste caso nós teremos já a sessão presidida pelo presidente que fora eleito na sessão anterior e aí nós temos ainda a definição de alguns nomes que vão ser apresentados no momento dessa sessão para a eleição dos membros da mesa no mesmo procedimento da eleição para presidente abre-se a sessão e se apresentam os candidatos as candidaturas podem ser individuais ou podem ser em chapa uma chapa composta pelos seis deputados que são candidatos a esses seis cargos primeiro vice-presidente segundo vice-presidente primeiro segundo terceiro e quartos secretários nós acreditamos que amanhã toda deve girar em função disso aqui na assembleia a expectativa é que já ocorra tudo isso de manhã o regimento abre a possibilidade de que a eleição para a presidência seja a partir das duas da tarde mas como eu disse anteriormente é de praxe que ela venha a ocorrer assim que terminar a sessão solene preparatória de posse dos deputados lembrando que todas as autoridades governador e outras autoridades já estão aqui presentes na assembleia é só uma questão de organizar para que todos ocupem os seus lugares para que realmente comece e a gente possa ter aí a imagem você está vendo aí agora imagens lá do hall do hall do hall ali movimentadíssimo então muita gente vai assistir pelo telão que está lá também no auditório também no plenarinho então olha me surpreendeu até a expectativa positiva não esperava tanta gente viu Marcelo pois é Cláudia em função evidentemente da relevância do papel da assembleia legislativa a assembleia legislativa que se debruça sobre temas importantes no decorrer da última legislatura tratou muito sobre questão de incentivos fiscais tratou sobre melhorias nas carreiras de alguns servidores públicos tratou de uma reforma na previdência pública e esses são assuntos que devem retornar à assembleia nessa legislatura principalmente a questão da previdência já foi informado aí pelo poder executivo numa análise prévia das contas do estado de que a previdência pública do estado continua causando problemas aí para as contas do estado e também a questão da reforma administrativa que deve ser aí um dos primeiros desafios da assembleia nesse primeiro semestre em função do que já foi anunciado pelo poder executivo qualquer mudança na questão da composição da criação ou extinção de secretarias diretorias enfim qualquer tipo de órgão ligado à administração pública direta e indireta do estado de Santa Catarina tem que passar por aprovação da assembleia e existe a expectativa de que nós receberemos aí em breve o projeto de lei os projetos melhor dizendo que tratam da reforma administrativa algo que é comum Cláudio Carlos Moisés da Silva quando tomou posse em 2019 também fez a sua reforma administrativa extinguiuia algumas secretarias extinguiu alguns cargos comissionados criou cargos aí criou órgãos ligados à controladoria à integridade e Jorginho Melo já anunciou que vai criar algumas secretarias nós devemos por exemplo acabar com aquela questão do colegiado de segurança pública nós devemos voltar a ter uma secretaria de estado de segurança pública para isso é necessário se criar novamente se recriar a secretaria e isso tem que passar pela assembleia é algo que leva há um tempo até por exemplo chegar aqui o projeto tramitar pelas comissões enfim é algo que deve ocorrer aí no decorrer deste sinestro e a gente fica na expectativa aqui na assembleia também porque depois da eleição para presidente aí é composição da mesa diretora também das comissões e os trabalhos começando efetivamente aqui na assembleia legislativa e a gente aguarda aí esse retorno à casa lembrando né Cláudio que a composição das comissões passa também por acordos que são discutidos isso deve ter sido feito feitos para a eleição da mesa para que cada partido tenha a sua participação nas comissões é interessante porque a questão do princípio da proporcionalidade partidária ela está prevista no nosso regimento interno ou seja a quantidade de vagas a que cada partido ou próprio terá direito começamos agora a sessão começamos então né Marcelo obrigada a todos pela audiência pela participação na realidade está tendo só um teste de áudio agora eu levei o susto aqui mas voltando à questão das comissões a formação das comissões respeita a quantidade de vagas a que cada partido ou bloco parlamentar ou bancada tem na assembleia legislativa quanto maior a bancada quanto maior o bloco quanto mais integrantes tiver mais deputados tiver maior será o número de vagas que cada um desses blocos ou partidos terá direito nas comissões a eleição da presidência do presidente de cada comissão passa por uma outra situação que tem a ver aí com a própria eleição da mesa ou seja conforme se acorda qual será a participação dos partidos na mesa diretora também se define quais partidos vão presidir quais comissões geralmente é designado os partidos com maiores bancadas para acompanhar para presidir por exemplo aquelas comissões que são consideradas as de maior impacto como é o caso da comissão de constituição e justiça e a comissão de finanças e tributação mas é claro que tudo isso é acordado é discutido é conversado eu tento ter um espírito democrático para garantir que os partidos todos os 13 partidos que tenham representação partidária aqui na assembleia possam ter seu espaço na presidência das comissões permanentes da assembleia legislativa que começarão seu trabalho assim que os partidos designarem os líderes partidários e os líderes dos blocos designarem quais serão os membros isso é enviado para a presidência a presidência emite um ato que é publicado no diário oficial oficializando os nomes dos integrantes das comissões e aí cada comissão aí novamente aquela questão o deputado mais velho com maior número de legislaturas que estiver nessa comissão convoca a reunião para eleição de presidente e vice-presidente mas isso deve ocorrer no decorrer do mês de fevereiro e tem uma sessão amanhã né Marcelo quinta-feira primeira sessão está previsto está previsto sessão a gente tem uma formalidade que é a leitura da mensagem do governador que está prevista para a semana que vem inicialmente a não ser que possa ser antecipada para amanhã mas ao que tudo indica ela será na próxima semana o governador Jorginho Mello vem à Assembleia e essa é uma das formalidades que precisa ser cumpridas inclusive para o início dos trabalhos legislativos a Assembleia Legislativa que ao dar posse hoje a esses deputados eles permanecem na casa até 31 de janeiro de 2027 no momento que a gente acompanha os deputados já ocupando suas posições no plenário já devidamente divididas conforme bancadas geralmente os partidos ficam unidos os deputados ficam unidos conforme os seus partidos e a gente fica na expectativa aí do início dessa sessão a gente já vê ali de pé o deputado Mário Mota deputado Luciano Carminati com o vestido vermelho deputado Altair Silva demos também outros que estão conversando ah não é o Mário Mota confundi é mas o deputado Fabiano da Luz também estava na lista deputado Padre Pedro que vai presidir a sessão volta pedir para que todos tomem assento para que nós possamos aí sim iniciar agora as nove horas e vinte minutos é um momento de muita expectativa entre eles né então o deputado está pedindo para que todos sentem realmente tivemos um bom atraso né deve ser o que vinte minutos agora nove horas e vinte minutos é deve começar daqui uns cinco dez minutos então acredito que comece mais tarde senhores deputados essa é a expectativa aqui a movimentação é muito grande as cadeiras e é e é essa a expectativa aqui de início da acho que agora nós podemos encerrar né na expectativa de de que aconteça essa sessão preparatória com a eleição do presente a eleição da mesa diretora amanhã nós temos sessão então hoje nós temos muito assunto tanto na agência L vamos falar da agência L né Marcelo Marcelo está aqui fazendo sempre parceiro da gente aqui na TVA mais a jornalista da agência L temos muita coisa tudo isso vai ser transmitido pela nossa TVA no Youtube e a gente fica na expectativa agora do início da sessão então a gente encerra Marcelo muito obrigada pela parceria mais uma vez e você daqui a pouquinho acompanha então viva a sessão preparatória obrigada Marcelo o PC não está mais ali a gente se vê por aí tchau e aí e aí e aí e aí e aí